Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de dica de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso, pois é meus amigos, ainda temos alguns videozinhos aí planejados por Horizon poder soltar nos próximos dias e esse video aqui rapaz é um tema bem interessante porque nós temos a lendária espada Excalibur aqui no jogo para poder ser encontrada sim rapaz, das lendas do Rei Arthur e tudo mais, pois é, encontraram essa espada aí e eu vou mostrar exatamente o local para que vocês possam encontrá-la também, então já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e vamos lá, porque meu Heliodo já está impaciente, deixa eu só mostrar para vocês aqui pessoal, onde vocês vão encontrar essa espada lendária aqui no mapa de Horizon Forbidden West, beleza? Vamos lá! Afastando um pouquinho mais aqui ó, nós temos a primeira parte que é o vão, logo depois aqui nós temos a parte do mapa que a gente libera após a embaixada, tá? E aí cara, antes de vocês irem para esse lado mais fundo aqui do mapa, vamos dizer né, vocês vão subir um pouquinho mais para cima aqui ó, assim que vocês se aventurarem no mundo aberto, nós temos aqui esse posto de bandidos, temos esse acampamento aqui que é o Pedra Oca e vocês vão subir um pouco mais lá em cima, próximo dessa interrogação aqui ó, exatamente no local onde está esse marcadorzinho aqui, beleza? Vocês podem ver que minha área está até com fogo aqui, eu não cheguei a liberar isso daqui ainda também, tá? Na verdade eu liberei, mas eu tinha feito um save antes para poder voltar e mostrar para vocês, então vamos lá, deixa eu pegar meu Heliodozinho aqui Ué, não quis me pegar não, ficou sentido Vamos lá Como é bem próximo, vamos vislumbrando aqui a paisagem do Horizon Forbidden West Ó, está logo ali nas montanhas A gente já vai chegar ali para a gente poder encontrar esse negócio Beleza Estamos chegando no local aqui ó A gente chegou nesse local aqui ó Essa meia floresta vamos dizer Aí a gente tem essas escadinhas aqui e tem aquele pedregulho ali ó rapaz E olha só o que que está em cima do pedregulho, tem até um diálogo da Eloy aqui agora, quer ver ó Uma espada Numa pedra Eu li uma história assim num ponto de acesso antigo Acho que não consigo tirá-la daí Pois é meus amigos, o foda é que assim Como ela disse né, ela não consegue tirar daqui, a gente não consegue interagir nem nada disso E se a gente for tentar ler a espada aqui com o nosso foco, a gente não consegue nada Mas vejam só mano, deixa eu até colocar no modo foto aqui Para poder chegar um pouquinho mais perto da espada Olha só, é uma espada um tanto quanto diferente né Parece que está bem gasta na verdade Porque ela deve estar aqui há muito tempo né Desde os tempos antigos como a Eloy disse Ela já leu isso aí Em algum arquivo que ela encontrou no meio tempo aí Pados antigos e tal Imaginem só mano Que deve vir uma DLC para o jogo eu acredito Com base até no final do jogo ali Como as coisas ficaram O Efesto, ele se libertou Eles devem dar um jeito de pegá-lo novamente Então assim, eles podem sim criar uma DLC Para que a gente faça essa missão do Efesto Não sei, ou então Dá um direcionamento aí para o que vai ser o terceiro jogo Que eu também acredito que vai ter Então rapaz, seria muito foda Se na DLC eles dessem em alguma forma Para a gente poder tirar essa espada aqui E utilizá-la até mesmo no lugar da lança da Eloy Porque a gente tem a lança para poder bater na galera Imagina se a gente tira essa espada daqui velho E a gente consegue utilizá-la contra os inimigos Sabe? A gente não vai ter todos os apetrejos, eu acredito A gente não teria né, na real Que a gente tem com a lança Para poder utilizar e tudo O negócio de conversão, essas coisas Mas eles poderiam incrementar um dano bem alto Para isso daqui E a gente poderia alternar com a lança também Saca? Então seria bastante interessante E é isso meus amigos Esse vídeo ele foi bem curtinho Porque eu só queria realmente trazer para vocês A localização dessa espada aqui Entendeu? Ela não dá nenhuma conquista nem nada disso Mas eu achei que é uma curiosidade bem interessante O que remete aí cara As lendas que a gente conhece Do Rei Arthur e tudo mais Essa espada é muito famosa aí E eu achei muito legal cara Eles trazendo essa referência para dentro do jogo Sabe? Como uma história dos antigos e tal Que ela até comenta ali Então rapaz Já fica aí a dica para vocês encontrarem também Darem uma olhada Quem sabe vocês não pesquisam um pouco mais A respeito disso aqui E até vão além Encontra alguma coisa que dá para poder fazer com isso aqui Não sei Eu acredito que não dá para poder fazer nada Entendeu? Esse negócio só está aqui mesmo Como um easter egg Para as histórias dos antigos Mas nunca se sabe né mano Quem sabe na DLC como eu comentei Então deixa aqui embaixo O que vocês acharam Desse achado aqui Desse easter egg que eles colocaram Será que nós temos outros aí Cara Que ainda não foram encontrados No Horizon Forbidden West? Pois é A medida que for acontecendo A medida que a galera for encontrando E tal E divulgando aí na internet para a gente Eu vou trazer videozinho aqui também Para poder mostrar para vocês Essas curiosidades Beleza meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí Vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau